Aí! Vai papai, vai papai! Ó o jalapão de noite, gente! É lindo o jalapão de noite, é da vida! Claro, pensei que não prestava! Ó, se eu tivesse tido coragem, eu devia... Também tu não deu nem uma alertadinha na tia, não. Ó, e vê? Mas não dava certo não. Não via... Ó, e... Não via nada, tia, não. Não quero que se eu tivesse feito o vídeo, eu ia ver o quê? Mas via, via os carros passando. E via os carros ficando pra trás. É, eu via. É, mas se tiver outra chance, eu faço. Não sei de que jeito, mas... Tá agora arrancando o botão aqui, parei. Você também tava com medo, viu? Tava. E você dizia, não tá enxergando nada, não tô vendo nada. Eu ainda pergunto, entendeu? Tu tá vendo o que aí? Ai, ai, eu tô vendo tudo. Eu meio que duvido que tu tava vendo tudo, mas... Sim, tranquilo. Tranquilo, né? Vai pra ver as costelas de vaca. As costelas de vaca. Sabe qual que é o segredo? Sim. O segredo é o seguinte. Você... Você... É... Primeiro você olha a margem do... Da mata. Dos dos matas. Certo. Você vê a margem das matas e você vê o foco principal da lanterna lá, ó. Certo. O foco principal da lanterna vai te mostrar. A porta da poeira é que for, mas vai sempre te mostrar o solo. É, tá certo. É, mas eu não aprendo isso ainda. Mas quem... Eu não tenho barriga. Não tem que saber. Eu tenho que saber. É, mas eu tenho que saber. É, mas eu tenho que saber. E rali a gente... Não tem que saber. Tem que saber por quê. Imagina a noite sem GPS. É. Não mesmo. Cada entrada que você... Não tem que saber. A rali a gente faz rali aqui nessa estrada e tal. É o mínimo que anda é 130. Pois é. Então o mínimo é 160. 180 nessa estrada. Você põe o caminhonete quanto mais pesado é melhor que você andar. Ó, eu tô vendo luz na frente. Aí é a cidade, né? Você põe o espelhozão atrás. Mas se põe muito peso também, segura o outro carro, né? A guruminha de meio, ué. Tem que pôr peso pra... Tem uma salta aí na frente? A mesma quantidade de peso dela. Não, a salta não existe, né, Tia? Não, mas tem cidade na frente aí. Ela vai apoiar o chão. Isso é põe peso e motor, tem que ter motor também. Tem motor, né? Mas mexe no motor, né, Tia? Sim, tem que pular. Você compra... É... 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 Comissão de avião. Ah... E que, nos caras viram ali? É. E é.